No setor Carolina Park, que fica aqui próximo à região do Goiânia Viva, os moradores já não sabem mais o que fazer. Ou os bandidos estão entrando nas casas ou abordando na rua. O certo é que os moradores viraram reféns dos criminosos aqui na região. Esse rapaz que está aqui, ele já foi vítima então duas vezes dos criminosos. Uma vez você foi abordado na rua. Eles me pegaram na rua um motoqueiro e me levaram meus documentos. Me tomaram tudo. A segunda vez foi entrar na sua casa. Minha casa, entraram na minha casa e levaram os meus pertences. Levaram o quê? Levaram a motosserra e levaram a bateria e outras coisas que tinha dentro de um galpão lá que eu não sei, que até hoje eu procuro e não acho. Deve ter levado também. Agora, a região aqui está complicada. Muito. O problema aqui é sério. O problema aqui é que você não pode sair de noite, não pode sair de madrugada. Toda hora aqui é problema. Ou na rua ou dentro de casa. Tudo é problema. Tudo é perigo. Você não pode deixar a casa sozinha porque você fica refém, né? Dos bandidos. Como é que você faz? Você não pode sair, você não pode fazer nada. Tem que ficar em casa. E aqui não era tão violento. Não, não. Aqui era um setor tranquilo, setor bom de morar. Agora está difícil. Está difícil. Perigoso. Além do Edson, essa senhora também estava dizendo que o seu neto... O neto estava na frente da casa e chegou o motoqueiro e passa o celular, passa o celular, senão eu até tiro. Ele estava na calçada? Na frente da casa. Na frente da casa dele. Agora, a senhora tem coragem de sair na rua à noite? Como é que é? É difícil. É difícil porque tu tem medo. Tu não pode sair com uma bolsa porque eles passam e te tomam a bolsa e você fica sem celular. Até sem aliança se você é capaz de ficar também. Agora, nem pode viajar também porque se deixar a casa sozinha, o que acontece? Eles entram e levam tudo. A Marcela, que mora aqui nessa casa, eles inclusive já mandaram aqui, André, a reformar o portão aqui da casa porque os bandidos tentaram abrir esse portão. Eles só não entraram aqui da primeira vez porque o seu vizinho saiu na porta para receber uma pizza. Meu vizinho saiu para receber a pizza e viu os caras aqui na porta. E aí eles perguntaram o que eles estavam fazendo. Não, a gente está vendo se é a casa do amigo nosso, mas não é não. Sentou no meio fio do outro lado da rua. E aí meu vizinho foi e entrou em contato com outro vizinho que mora aqui de frente e ele saiu. Quando ele saiu, eles já estavam descendo a rua. Nunca viu esses caras aqui no setor. Muitas casas aqui já foram invadidas por bandidos? A maioria das casas. A maioria das casas. Não passa polícia aqui no setor. O policiamento fica mais na avenida central, nessa região para cá. Eu vou buscar meu afilhado na escola. Eu tenho que tirar a aliança, tenho que tirar o relógio, o celular fica em casa, não levo nada. Então tem que fazer toda uma operação para sair de casa aqui. Para sair de casa. Se a gente sai à noite, quando chega tem que rodear o quarteirão, esse quarteirão, o outro quarteirão, para a gente chegar dentro de casa. Agora, depois que tentaram aqui, vocês reforçaram o portão. Reforçaram o portão, reforçaram o portão e estamos pensando em melhorar câmaras e segurança. A gente está pensando até de vender a casa para ir embora. Já chegou a pensar em sair aqui do bairro? Estamos pensando já, nós vamos sair. Porque está perigoso? Demais na conta. Muito difícil, está muito difícil. Você tem coragem de sair na rua, na casa, andar na porta de casa? Não, sozinha não, nem à noite também. Não sai. O único caso que eu faço é levar a menina para a escola e voltar. Já sai com medo e volta com medo também. Porque aqui, quando é duas horas, você não vê ninguém na rua. E quando vê, já pode ficar com medo. Evita andar com carteira, bolsa? Não tem que fazer o celular, nem pensar. A gente chega mensagem, a gente pensa até para nós, eu te mandei mensagem, você não viu. Mas como que a gente sai na rua com o celular? Evita carregar. Com certeza, bolsa jamais. O senhor Antônio, ele gosta, o senhor canta também ou só toca? Eu toco. Ele toca e canta. Os bandidos levaram o seu violão? Levaram o violão, televisão e o bujão e mais umas coisinhas pequenas. O senhor saiu de casa, como é que foi? De casa, um ano a dez mais ou menos. A dona Iracy também tem histórias de violência aqui no bairro para contar. Foram vários crimes envolvendo parentes da senhora. É, minha neta e minha filha e meus dois vizinhos ali, a filha dele e ele também, que foi roubado bem debaixo da árvore. Viu eles no celular e passaram o bicicleteiro e pum, a mão. A dona Cleonice, ela estava até contando para a gente que por medo, né, a senhora fica com o portão fechado sempre. Sempre, sempre. E quando alguém bate aqui no portão? Eu olho ali pela brecha, né, se eu conhecer eu abro, se eu não conhecer eu não abro não. Olha aqui, ó, é aqui André, ela olha ali ó, naquele vão. Se a senhora conhecer a pessoa, abre, se não conhecer... Abro não, só pergunto o que quer e deixo. Então aqui a vizinha ficar na porta conversando com o outro vizinho é complicado? É difícil, só um meio, quando tem muita gente assim, se não tiver um só não fica não. Então esse tanto de gente na rua só porque a gente está gravando, porque normalmente não fica. Não, só se tiver muito penino assim jogando bola, a gente ainda abre, né, um pouquinho, mas se não tiver... E fica com medo aqui? É, com medo. Trancado dentro de casa? Isso. E aqui no bairro os moradores já têm até mais ou menos a noção do horário em que os bandidos mais agem. No caso de furto em residência, quais são os horários? Furto em residência é pela manhã. Eles aproveitam que todos, a maioria, né, sai para trabalhar e invadem as casas. Quem não tiver prevenção na residência é presa fácil. Então na verdade eles aproveitam que a pessoa saiu para trabalhar ou estudar e entram nas casas? Justamente. Inclusive lá na minha residência mesmo, meu vizinho já foi vítima duas vezes, né. Uma minha esposa ainda conseguiu pegar a placa do veículo, né, que ela ficou em casa, no dia ela não foi trabalhar. Conseguiu pegar a placa do veículo deles, mas mesmo assim não conseguiu localizar. Bom, então essa é uma reclamação. Chega aqui, um dos líderes de bairro aqui que vem acompanhando a onda de criminalidade. Então, basicamente, o furto é o crime mais comum aqui. Exatamente, é o mais comum, o pessoal sai para trabalhar e quando chega, encontra as casas, os bandidos já levou tudo. Dá a impressão que eles ficam até meio que vigiando o movimento da casa. É, acho que eles ficam acompanhando, né, porque quando o pessoal sai, quando chega, o pessoal já levou tudo. E como a polícia não tem, né, dado uma assistência para os moradores aqui, aí resta o quê? Um vizinho vigiar a casa do outro? Vizinho vigiar a casa do outro. Você vai sair, você vai para algum lugar, ó, tô saindo, olha aí para mim, qualquer coisa você me liga. Porque não pode deixar, sem avisar não pode. E é comum, então, vocês ouvirem histórias de que o vizinho foi furtado? Bastante, aqui nessa região bastante, tem bastante. Normalmente, eles entram, aproveita que a pessoa saiu para trabalhar? Aproveita de manhã que saiu para trabalhar, a hora que sai de manhã, no máximo até 9 horas, 9 e meia, está acontecendo o assalto. Então, está difícil, né, ou em casa, ou no ponto de ônibus, ou na rua? Está difícil, é muito complicado aqui, está muito difícil. Não tem policiamento nenhum. Você sai a hora que for aqui, você não vê nenhuma polícia na rua. Então, na verdade, está todo mundo virando refém dentro de casa? Todo mundo, todo mundo. As crianças não podem sair para fora mais, elas brincam só dentro de casa. Se você sai para fora um pouquinho, logo você já tem que entrar para dentro, você já começa a ver movimento e já fica com medo. A gente vê, inclusive, os meninos com bicicleta, raias, época de férias, mas a meninada não está podendo nem brincar na rua? Só se tiver movimento, assim, se tiver algum outro vizinho lá fora, aí sai todo mundo. E juntar uma galera? Juntar, porque senão, não pode. Então, os meninos aqui têm que meio que fazer uma escolta para que eles possam brincar? Para que possam brincar. Senão, o bandido passa e leva tudo? Passa e leva tudo. Leva a bicicleta, leva o celular, leva o que tiver na mão. E não era violento desse jeito aqui? Não era, não era. Aqui a gente ficava até tarde na porta de casa conversando. E aí E aí E aí E aí E aí